MÚSICA E é isso aí pessoal, Tona Mídia TV está agora trazendo para vocês três matérias muito iradas É, a primeira matéria aqui com oferecimento da Gui Presentes aqui no dia muito importante para quem? Para as mães né, porque hoje é o dia das mães Então eu estou aqui finalizando aqui essa festa maravilhosa que teve no Music Park É, lá no Speed Wave Music Park Mas naquela parte especial onde tem as músicas maravilhosas daquela galera muito irada da Music Park É, de Balneário Camboriú Trouxe para vocês Fábio Júnior Que coisa mais louca, todo mundo sentadinho, coisa mais gostosa E camarote lotado, tudo lotado E o show foi espetacular Show especial para o dia das mães, foi muito irado E o programa Tona Mídia esteve lá E fez uma, uns melhores momentos para vocês Dessas músicas mais gostosas, sensual, maravilhosa lá E eu estive lá E ele fez uma cena muito irada lá Que todo mundo quase ficou doido Quando ele falou aqui, ó, senta aqui Aí a mulher ficou doido, meu O negócio ficou irado Então vamos curtir aí Fábio Júnior na Music Park Um dia especial para as mães Que foi muito irado E eu fui terminar mais uma edição aqui Que são três, falou? Fui Olá pessoal, mais uma vez A ótica Gui Presente está junto com o Nescau No programa Tona Mídia TV Que é um programa de muito sucesso Com esportes radicais Com tudo de bom que tem em Balneário Com toda a programação da nossa cidade De outras cidades também Hoje a gente vai mostrar um pouquinho dos nossos relógios A gente tem a linha da Dumont Que são relógios folhados a ouro De aço inoxidável Com pedras Estão usando muitas pedras internas no relógio agora Tanto que na linha da Tecnos A gente tem pedras na parte interna do relógio E são cristais Swarovski A Tecnos a gente está mostrando também Uma linha de resina Uma linha folhada a ouro Uma linha de cerâmica Todos os relógios muito lindos Tanto o modelo masculino, feminino Modelos grandes e modelos pequenos Aqui a gente está fazendo muito sucesso também Com a linha de relógios que pode trocar pulseira Aqui a gente tem um da Oriente O modelo que tem pulseira vermelha Pulseira branca, pulseira cinza E a pulseira de aço Com dois tons de folhada a ouro O ouro rosé E a parte de ouro mais branca também Depois a gente tem aqui também Um relógio da Oriente com resina E toda a linha de pedraria em volta Com folhada a ouro também Esse relógio euro Você pode usar a pulseira toda dourada Com elos Como se fosse elos de uma pulseira E você pode usar também A pulseira de couro Para uma ocasião mais descontraída E para o dia a dia A linha da Lora A Lora é uma linha Que é vendida pela Tecnos Para a gente Com todo folhado a ouro E qualidade Tecnos E ela acompanha uma correntinha Folhada a ouro Aqui a gente está mostrando Com pedrarias Com coraçãozinho Todo com banho de ouro E aqui ao lado também A gente tem um relógio muito lindo Da Lince Ele é tigrado E a Lince é vendida pela Oriente Com a qualidade da Oriente Aqui a gente está mostrando Uma peça toda com pedras mesmo E com cristal esvaróvis Que é outro conjunto Toda com folhado a ouro Fabricado Peça direto do Brasil Com pedras brasileiras E o cristal esvaróvis Que é da Áustria São peças lindas A gente tem várias peças Com banho de ouro Uma biju muito linda Seria uma semi-joia realmente Peças que vai deixar você Muito mais linda Para o seu dia a dia Vem aqui conferir O nosso endereço então É Avenida Brasil Número 1854 Bem ao lado Da Panificadora Montebeller Entre a rua 1400 E a rua 1500 Telefone de contato 33670285 E 99664607 Tchau pessoal Música 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 É a voz, é a voz, é a voz Olha a minha manhã, essa simbora A uma distância em mim Me conhece estas minhas vezes Em muitas tarefas que eu te fiz Por onde eu quero ser seu pai E a voz, é a voz de Deus Eu colo as minhas vezes O coração fez que ator para dar O coração fez que ator para dar O coração fez que ator para dar De mais que o nosso futuro E meu mundo foi preparado de ligar Tantas vezes eu nasci Não importa se eu sofre, não chora, não chora, não chora, não chora Agora quero ser tua emoção, neste meu coração Falta comigo, falta todo mundo ver, me quero só você Agora quero ser tua emoção, neste meu coração Falta comigo, falta todo mundo ver, me quero só você Falta comigo, falta todo mundo ver, me quero só você Só pra ter, só pra ter Só pra ter Só pra ter Nascer Que a gente não ama Sei pra ter Só pra ter Só pra ter Só pra ter Essa angústia Doná Como eu vou Vem que journalists Não veja que vocês E eu vou fazer os passos para mim E a minha necessidade E a minha alma é a qual E o meu braço para mim Fazer os passos para mim E a minha alma é a vida Como a minha cabeça E a minha alma é a vida Eu sei que eu não faço nem amar 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 O que é isso? O que é isso?